Qual a melhor fase do seu filho? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre isso agora. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos ter uma conversa muito legal sobre as fases dos filhos. E nesse vídeo eu vou falar de duas fases principais que você não pode perder. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas eu quero ouvir o meu cu. Para você, qual é a melhor fase do seu filho ou qual tem sido a melhor fase? Esses dias eu fui no supermercado e uma senhora perguntou para mim quantos anos tinha a minha filha. Eu falei que tinha sete anos e aí ela falou assim, a minha filha também tem sete anos. Essa é a melhor fase da minha vida ou da vida da criança, porque nesse período a criança está bem espertinha, está fazendo perguntas diversas. Em outra situação eu também já vi pais falando que a melhor fase são até os dois anos de idade da criança. A criança é muito dócil, tem sempre aquele sorriso e cada um tem uma ideia diferente da melhor fase da vida. Mas eu estou curioso, gostaria de saber de você qual a melhor fase e você deixasse aqui embaixo. Nesse vídeo especialmente eu vou falar de duas fases importantes para você, pai, ter relação com seu filho no sentido de desenvolver uma boa relação com ele. Afinal tem um grande interesse, mas um grande interesse que os pais sejam bons pais e os filhos sejam bons filhos e as famílias cresçam de maneira saudável. E muitas vezes eu percebo que é falta de conhecimento que alguns pais têm de como tratar com seus filhos e qual a fase deles. Eu já vi situações em que os pais pegam seu adolescente e vão em frente da escola dar um beijo no seu filho. Isso complica ainda mais quando é o pai e o filho menino. E aí a criança fica orada de vergonha de ver o pai beijando, sendo beijado na frente dos colegas e aquele mal estar todo. E também se aplica no caso das meninas também, elas não gostam muito desse paparicado todo, desse beijinho, desse abraço na frente das pessoas. E o pior de tudo é quando os pais insistem em fazer isso, demonstrar o que acontece em casa, representar isso na frente das outras pessoas. E dizer, ah, mas todos os pais fazem isso, todas as filhas e filhos recebem beijos em casa porque você não quer. E muitas vezes você, querido pai, cria um grande dilema em casa e ficam passando mal, dizendo que seu filho já não lhe ama, já não lhe quer mais. Isso aí a gente vai falar em outro vídeo sobre ele não me ama mais e a gente vai explicar um pouco sobre isso. Mas bem, nesse vídeo aqui a ideia é a gente falar sobre essas duas fases principais do seu filho. E se você entendê-las, você, querido pai, vai diminuir bastante esse seu dilema em relação ao seu filho. Então, a primeira fase é aquela fase da criança em que nós nos encantamos e pegamos no braço, abraçamos, beijamos e que a criança sente essa necessidade. Se você é um pai que não abraça seu filho, que você não beija seu filho, isso é importantíssimo e necessário para o desenvolvimento do teu filho. Então, antes de chegar na pré-adolescência, o seu filho quer muito isso. Ele quer abraço seu, ele precisa ser beijado por você. O contato físico para ele é essencial. O seu filho precisa disso. Precisa ser colocado no colo, precisa dar um beijo nele, precisa... Alguns ainda querem receber banho dos pais, outros ainda querem ser lipados quando fazem número 2 e número 1. Porque para ele, esse contato físico é um vínculo ainda muito importante e necessário para o desenvolvimento dele. E aí, esse desmame, ele precisa ser feito aos poucos. E muitos pais também gostam, gostam muito disso aí, quando o filho chega e abraça e tem esse... Isso é representação de carinho para os pais também. Então, os pais querem muito isso e gostariam que isso perdurasse a vida inteira e toda uma vida. E quando chega na outra fase da adolescência, uma certa situação diferente começa a acontecer. Portanto, a primeira fase é essa fase da criança, do seu filho, querer esse contato físico intenso. E você, pai, gosta. A tal ponto que alguns pais, infelizmente, deixam os filhos dormirem na cama porque gostam de sentir o cheirinho do filho. Por favor, pai, deixe de fazer isso, querida mãe, deixe de fazer isso. Vocês precisam ter a intimidade em vocês. E o seu filho, o tempo todo com vocês, isso não é bom. Então, mas essa primeira fase é necessário, portanto, o contato físico, esse acolchego todo. Na segunda fase, as coisas começam a mudar e mudam drasticamente e quase que do dia para a noite. Quando o pai chega em casa e quer abraçar seu filho ou beijar, o filho começa a fazer uma certa repulsa com o pai. Ou então, o pai e a mãe querem pegar os filhos e colocar no colo, eles já começam a rejeitar isso. Portanto, pai, se a primeira fase você não aproveitou muito isso, a segunda fase você vai ter dificuldade em se relacionar com o seu filho no sentido de ter afeto e de abraço. E aí, então, que entra esse dilema. Quando você leva seu filho para a escola, ele não quer ser beijado publicamente. Mas isso não significa que o seu filho, ele não quer afeto. Só que a maneira de demonstrar afeto para com ele muda. Agora são por meios de palavras. São por meios de atitudes que fazem diferença para o teu filho. Então, a tua relação agora, essa segunda fase que você vai ter com o seu filho, é uma fase de afeto, mas muito mais por palavras. Ele, em algum momento, e com você, em algum momento também vai sentir essa necessidade que vocês tinham do contato físico, que era muito intenso. Vai diminuir, mas ainda ele precisa da tua atenção. E a tua atenção agora vai se dar muito por palavras. E sentar com ele, olhar nos olhos dele, ter aquela conversa gostosa, isso vai ser uma grande demonstração de amor, assim como você tinha de pegar ele, abraçar, beijar, rolar na cama, brincar com ele na primeira fase. Portanto, pai e mãe, saiba que seu filho, se ele está na fase da adolescência, ele mudou de fase. E também você precisa mudar de fase e aprender dessa nova fase, como se relacionar com ele. E o bom relacionamento é ter conversas com ele. Não apenas de dar ordens para ele e de instruí-lo, mas também de ouvir. E à medida que ele vai se tornando adulto, ele precisa dessa conversa de ouvir. Eu acredito que se você respeitar essas duas fases, entender essas duas fases importantes do seu filho, você vai continuar tendo uma boa relação com ele e ele com você. E a demonstração de amor dentro de casa e com vocês não vai diminuir, mas vai permanecer sendo com agora, com outras configurações. Essa é a mensagem que eu tenho para você, esse recadinho para você, querido pai. E não se esquece de me seguir nesse canal. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos vocês.